Jesus, enquanto fecho os olhos, sinto sua luz, abre o coração das coisas repetidas, me mostra o caminho para sempre feliz. Cristo, Cristo, seja sempre assim, traga sua luz para brilhar dentro de mim, Cristo, Cristo, posso ser feliz, pois tem a sua alma e seu amor sempre. Atenção, leixo, nós vamos fazer o momento sublime da nossa prece, vamos conversar com Jesus, pedindo a todos que fechem os olhos, traga os corações para recebermos as bênçãos de Jesus. Vamos repetir com muito amor a nossa prece. Querido Jesus, nós te agradecemos por esse encontro tão lindo, por toda a paz, a alegria que estamos sentindo neste momento. Abençoe a todos nós, as nossas cidades, todas as crianças e permaneça, Senhor, junto a cada um de nós. Abençoe a todos nós, as crianças e permaneça, Senhor, junto a cada um de nós.